O Colégio Marista Pio XII promove o projeto Monitores Ecológicos, uma oportunidade que proporciona aos estudantes um contato com a natureza e aprendizado em relação à preservação ambiental. A reportagem é de Jorge Borusevski. Pensando na responsabilidade pelas questões ecológicas, o Colégio Marista Pio XII incentiva os alunos a terem um pensamento na educação ambiental. Quinzenalmente, três turmas do Colégio Marista Pio XII, duas da quinta e uma da segunda série, participam de atividades relacionadas à preservação do meio ambiente. Com o foco na conscientização dos alunos, o projeto foi idealizado no início do ano e teve uma grande aceitação da galerinha. Ele começou então com um grupo de professores, professoras da área das ciências, e é um projeto imenso dentro da instituição, dentro da escola. Só que, dentre esses projetos que tem, nós temos os monitores ecológicos. Os alunos vão conhecer áreas ambientais que cercam o colégio, diferenciar a fauna e a flora do local estudado, plantar hortaliças e reciclar o lixo, além de outras atividades. Fizeram outras atividades com tintas, robôs que podem salvar o planeta, atividades vinculadas à sala de aula com animais, com vegetais, mas tudo na parte mais prática, para eles conhecerem esse nosso meio ambiente e valorizarem ele. E a criançada explica o que eles botaram em prática. A gente aprendeu a ajudar o mundo a plantar, a gente fez uma campanha do óleo para botar nas bombonas, a gente aprendeu a fazer a coleta do lixo, a reciclar. A gente aprendeu a ajudar o mundo, a gente aprendeu a reciclar, a plantar, a gente fez a campanha do óleo, daí a gente bota nas bombonas. A gente aprendeu a reciclar, a plantar, a gente fez a campanha do óleo de cozinha usado para colocar nas bombonas, para poder virar outra coisa também. O futuro está nas mãos dessas crianças, que estão trabalhando desde agora para preservar o nosso meio ambiente.